Sejamos sinceros, você não é muito bom no que faz. Pelo menos não tão bom quanto deveria ser, ou tão bom quanto várias outras pessoas são. Você não é nem tão bom quanto os outros acreditam que você é. A sua sorte é que ninguém sabe, mas na verdade você é um impostor. Ou pelo menos é disso que a sua cabeça tenta te convencer. Em várias áreas da vida, tanto pessoal quanto profissional, buscamos sucesso. Diferentes tipos de sucesso, mas inevitavelmente algum tipo de sucesso. Só que frequentemente existe uma coisa lá no fundo da nossa mente que não aceita nem a busca, nem as conquistas. Com tudo que sabemos sobre nós mesmos, os nossos defeitos e inseguranças, os nossos erros, a nossa preguiça e procrastinação, as nossas fantasias mais embarassosamente secretas, não é possível que tenhamos seriedade e competência necessárias para exercer alguma função importante nesse mundo. Nós nunca poderíamos ser terapeutas, sendo que ainda precisamos de muita terapia para chegar perto de ser alguém normal. Ou cientistas no mesmo mundo de Einstein. Ou simplesmente um bom pai, uma boa mãe, já que mesmo com 20, 30, 40 anos, ainda não somos exatamente tão adultos e responsáveis quanto os outros adultos responsáveis. Mesmo assim, seguimos sendo o que somos e fazendo o que fazemos. Porque meio que não temos outra escolha. Não nos sentimos suficientemente habilidosos, experientes ou qualificados para o lugar que ocupamos. Mas já que estamos aqui, é melhor fingirmos que sabemos o que estamos fazendo e darmos um jeito de não sermos descobertos. Toda essa insegurança infundada se chama Síndrome do Impostor. Vocês reconhecem essa frase? Eu sou o pior naquilo que eu faço de melhor. Kurt Cobain escreveu isso na música Smells Like in Spirit, logo antes do Nirvana virar a maior banda do mundo, justamente com essa própria música. Tudo bem, isso foi antes do sucesso estrondoso. Depois de todo reconhecimento, seria de se imaginar que ele entenderia a sua capacidade. Mas no auge da fama, ele escreveu outra música, que dizia Eu estou no meu momento com todo mundo, eu tenho uma péssima postura, eu sou um mentiroso e um ladrão. A verdade é que quanto mais sucesso, mais chances da Síndrome do Impostor surgir, mais chances de acharmos que foi tudo sorte, de que só estávamos no lugar certo na hora certa, de acreditarmos que pessoas menos qualificadas fariam um trabalho melhor do que nós e até que mereciam o nosso lugar. É uma forma de inferioridade ilusória. Basicamente o contrário da superioridade ilusória do famoso efeito Dunning-Kruger, que é quando alguém com pouquíssimo conhecimento sobre um assunto acredita saber mais do que outras pessoas muito mais bem preparadas. E é justamente a incompetência e essa falta de conhecimento sobre o assunto que impede a pessoa de reconhecer os próprios erros e limitações. Um salve aos terraplanistas! É realmente aquela questão de quanto mais sabemos, mais sabemos o quão poucos sabemos. A causa principal da Síndrome do Impostor é a imagem distorcida que temos dos outros. Sabemos o quão defeituosos nós somos, mas não acreditamos que quase mais ninguém seja tão torto assim, muito menos as pessoas bem-sucedidas. E o maior problema é que secretamente quase todo mundo pensa assim, mas ninguém fala, o que cria o fenômeno conhecido como ignorância pluralística, quando vários indivíduos pensam na mesma forma, mas acreditam serem os únicos a pensarem desse jeito. No fim, as pessoas ficam duvidando de si mesmas ao mesmo tempo e sozinhas, sem que ninguém tenha coragem de expressar isso. A Síndrome do Impostor não é exatamente o problema, mas sim como temos lidado com ela, em silêncio, sozinhos e fingindo que está tudo bem. Quando na verdade deveríamos falar sobre isso sem medo da exposição ou vulnerabilidade. Mas por enquanto você pode se apoiar em três coisas. Primeiro, você está ao lado das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Meryl Streep, a atriz com mais nomeações ao Oscar da história, certa vez disse, Por que alguém iria querer me ver novamente em um filme? E eu nem sei como atuar de qualquer maneira, então por que eu estou fazendo isso? E o próprio Einstein não acreditava que o seu trabalho merecia tanta atenção quanto tinha recebido, e dizia se sentir um trapaceiro involuntário. Segundo, a simples certeza de que todo mundo é sim tão defeituoso, cheio de esquisitices e inseguranças quanto você. E terceiro, a arte, que é vulnerável, transparente, verdadeira, que transcende as normas da sociedade, como vimos no caso de Kurt Cobain, ou como Fernando Pessoa mostra no seu poema em linha reta. Mesmo que vários dos maiores nomes da história tenham sentido a síndrome do impostor pelo menos alguma vez na vida, isso não impediu que eles fizessem tudo o que fizeram. O grande problema é deixar que ela te paralise, que impeça você de sair do lugar. Entender que esse sentimento é infundado, mesmo antes de alcançar o devido sucesso, é primordial para fazer o que desejamos, e enfrentar novos obstáculos, nos reinventando quando preciso, mas nunca deixando que a síndrome do impostor nos pare. Como diria Bob Dylan, arrancando mais uma camada de pele, mantendo-se um passo à frente do perseguidor interno. Para quem quiser baixar o mapa mental da tela final desse vídeo, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, e como vocês pediram muito, eu vou organizar isso para todos os vídeos do canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber a notificação a todos os vídeos do canal.